Há um mês, Mário Sérgio vindo do Castelo, como é que foi este mês? Como é que foi este mês? É um mês de descoberta. Descoberta das gentes, dos costumes, descoberta dos padres. Tenho procurado, sobretudo, falar com eles, porque são os meus colaboradores mais diretos. De maneira que as descobertas têm coisas positivas, como sempre, e depois aparecem os problemas já. E vamos tendo a remediá-los, não é? Mas posso dizer que foi o mês bem passado. O que é que leva destes cinco anos no patriarcado de Lisboa? Tanta coisa. Me solto comer algumas, fica alguma para trás. De qualquer maneira, olha, leva esta amizade grande, e é bom que a gente tenha amigos em toda a parte. Naturalmente, são para mim, permanentemente, um ponto de referência. E eu, às vezes, até tenho medo de falar lá, porque a língua faz-me sempre para o patriarcado. O patriarcado era assim, o patriarcado faz-se assim. De maneira que, e é sobretudo, de facto, este contacto humano que foi aqui com todas as pessoas, naturalmente com os padres, de modo particular, que fica a fazer parte da minha vida. E, portanto, levo isso comigo. Levo a experiência que tive aqui, ou que fui adquirindo aqui nestes anos todos. Em primeiro lugar, com o seu patriarca, com os colegas do Episcopado, depois com os padres, particularmente da região pastoral do Oeste. Uma experiência que, neste mês, que lá estive, já se revelou muito preciosa, porque os problemas também aparecem lá, expectativas também, e a gente saber como é que deve agir, a partir da própria experiência, é muito importante. E levo, depois, uma perspectiva mais cristã, uma experiência de fé que fiz aqui, particularmente com estas comunidades do Oeste. Gente com muita fé, com muito empenho na Igreja, e para nós é motivante, nós que temos por missão, espevitar, se pode falar assim, a fé dos outros, a gente ter encontrado pessoas que vivem essa fé, e essa dedicação à Igreja, em grande profundidade. Isso também é extremamente gratificante. Numa palavra, como é que definiste a sua nova missão? Excitante. Obrigado. Obrigado, velho.